Olá, respondo esta pergunta para Karen. Karen está me perguntando, ela tem ovário policístico e só menstrua utilizando progesterona. Quando ela utiliza progesterona, ela menstrua. O que está acontecendo? Ela me pergunta também se ela pode engravidar ou ela terá alguma dificuldade. Na verdade, o que está acontecendo, Karen? Teus ciclos provavelmente não estão conseguindo fazer uma ovulação de uma maneira natural. Então o uso da progesterona, o que faz é, ela simula como se você tivesse a ovulação. Quando você ovula, aumenta a progesterona, muda a característica do seu endometrio e quando você suspende a progesterona, você vai menstruar. O que está acontecendo no teu ciclo ovulatório, possivelmente? Acontece provavelmente de que alguns folículos estão crescendo, seu endométrio, que é a camada que está dentro do seu útero e que é a que menstrua, que descama quando você não é engravida, ele vai crescendo, cresce, 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 mas se não acontece a ovulação, ele não menstrua. Mas quando utilizamos progesterona, ele sim menstrua. A progesterona deveria vir de seu folículo. Se seu folículo não rompe, não temos progesterona e você não menstrua. Então, existem alguns medicamentos pra fazer que você ovule, existem alguns medicamentos pra melhorar o ambiente que está alterado hormonalmente, esse ambiente que está alterado no ovário. Mas o principal é consultar seu ginecologista, que ele avalie se realmente está acontecendo uma ovulação ou não, ou que provavelmente não está acontecendo, e que ele consiga. Mas temos que considerar, às vezes, o que se chamam medidas higiênicas. Atividade, emagrecimento, nos casos que temos sobrepeso. Só com essa atividade física e emagrecimento, muitas mulheres já voltam a ter ciclos naturais e a menstruar. E assim, conseguem uma gravidez de maneira natural. De qualquer maneira, também, precisamos avaliar o espermograma de seu marido, que é muito importante, às vezes estamos insistindo na parte feminina, e não temos ainda uma confirmação de que o espermograma está normal. Então, o espermograma do marido, exame das trompas, que se chama esterossalpingografia, para saber que elas estão funcionando bem, e voltar a menstruar. Caso não consiga, sim, existem alguns medicamentos que, tomando via oral, ajudam você a produzir folículos e ovular. E caso seja uma necessidade maior ou não tenha uma boa reação, às vezes, sim, já vem injeções e outro tipo de tratamentos. Espero ter ajudado, boa sorte, siga nosso canal e vejo vocês nas próximas perguntas. Até mais!